Os agentes de trânsito estão na região para orientar os motoristas. Icones no cruzamento ajudam a mostrar a rota certa. As mudanças no corredor da avenida T7 foram feitas para desafogar o trânsito. Mas, como em toda mudança, desagradou alguns motoristas. Todos os dias eu virava aqui, agora estou perdido. A partir de agora, o semáforo de três tempos no cruzamento das avenidas C4 e C205 deixou de existir. Com isso, fica proibida a conversão à esquerda de quem vem na 205 para acessar a C4. E o motorista tem que pegar um retorno na rua C27, que ganhou sentido único. A mudança está sinalizada com faixas poucos metros antes do novo semáforo instalado na C205. Nós abrimos o canteiro central, semaforizamos, estamos fazendo sinalização horizontal, vertical, colocamos sentido único na C27, justamente para promover uma fluidez também para essas pessoas que fazem essa conversão à esquerda. Não ficar perdido, não perder tempo. Ele tem a mesma trafegabilidade, a mesma fluidez que tem aqui agora no grande corredor T7. Muita gente foi pega de surpresa. O aplicativo Waze, que deveria ter sido atualizado nesta sexta-feira, não ajudou muito e fez esse caminhão pegar a via errada. Está me mandando virar aí. Ela não está muito atualizada aí. Hum!